Desce! Solta o som, Raul! A novidade do momento, companhia de dança, churras e tristes. Vai, Luan! Vai, Luan! Cada semana é a próxima! Vai, Luan! Dá o nome, hein! Vai, Luan! Vai, Luan! Qual é a questão do Aracena? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei o que? Alguém roubou três das minhas torradas. E aí 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 Obrigado. Obrigado. O que vão dizer da gente na igreja? Obrigado. Eita, amor! Eita, amor! Eita, amor! Eita, amor! Eita, amor! Eita, amor! Eita, amor!